Já está disponível nas livrarias o meu livro Morro no Estômago. Conta histórias de vítimas de violência doméstica relatadas na primeira pessoa e experiências de quem combate o flagelo. Vou ler um excerto da história de Beatriz, um nome fictício para que a sua identidade seja protegida. Eles exercem um poder psicológico fora do normal sobre nós. Já estou separada há mais de um ano e ainda hoje dou comigo muitas vezes a sentir falta da pressão psicológica. Afinal, foi a minha vida durante oito anos. Tinha de justificar tudo e mais alguma coisa. Para ir à rua despejar o lixo, tinha de o informar e se não o fizesse, o levava a uma coça. Todos os meus passos tinham de ser justificados. Se fosse às compras, tinha de lhe dizer. Não tinha amigas para ir tomar um café. Passei a sair só para ir trabalhar e mesmo assim ele ia levar-me e buscar-me ao trabalho. Quando ia buscar as crianças à ama, muitas vezes olhava para trás e estava a ser perseguida por ele. Ficamos com uma sensação terrível de medo. Sentimos-nos sem saída, numa desprotecção constante, como se fosse normal, e tivéssemos mesmo de viver assim. Eu olhava para os outros casais e pensava que aquelas pessoas passavam exatamente por aquilo que eu passava. Não durmo bem. As noites são muito inconstantes. E não raras vezes passam-se duas e três noites em que não prego o olho porque me começa a vir tudo à cabeça. Basta haver uma conversa em que recordo uma situação e lá vêm as lembranças todas que não me deixam dormir. E aí E aí